Olá, bem-vindo ao Sobremesas, o nosso programa que fala sobre sobremesas. Então, hoje eu vou ensinar para vocês, o meu nome é Ciprado, eu vou ensinar para vocês uma Tarte Tatã. A Tarte Tatã, ela é uma torta de origem francesa e o pessoal aí conta várias lendas a respeito dela, mas ela é uma torta de maçã invertida. Então, o recheio vai por baixo e a massa vai por cima. É uma maneira muito interessante de fazer uma torta e vocês vão ver que vai ficar um resultado muito bonito. Então, serve tanto para um jantar super chique, que você pode fazer com um custo baixo e realmente é uma sobremesa interessante. Eu trouxe aqui primeiro para vocês os tipos de maçã mais comuns que a gente encontra no mercado. Por exemplo, essa aqui é uma maçã muito conhecida, você acha em qualquer supermercado, em qualquer época do ano, é a maçã gala. Ela tem esse formato e a casca tem essas ligeiras, meio como se fosse listadinha assim, e não é de uma cor muito escura. Essa aqui é a maçã que o pessoal chama maçã red. Normalmente ela é importada, ela não é uma maçã nacional. A gala é uma maçã nacional. E ela tem três pontinhas, cinco pontinhas aqui embaixo. E ela é uma maçã muito seca. A textura dela interna é um pouco seca. Ela é gostosa, mas é um pouco seca. Então, para fazer a nossa torta, eu não aconselho muito. Essa aqui também é uma maçã importada, não é nacional. O nome dela é Granny Smith e ela é aquela maçã ácida. E quando a gente for procurar comprar, a gente tem que olhar que a casca não esteja verde, escura demais. A gente tem que comprar ela mais amarelada, mais madura, como essa aqui. E essa aqui é uma maçã que todo mundo conhece e acho que a maioria das pessoas gosta muito. É a maçã Fuji, que ela é bastante suculenta, saborosa, não é doce demais e nem ácida demais. Então, para a nossa torta, nós vamos combinar essas duas maçãs. A Granny Smith para ficar azedinha e a maçã Fuji, que por ela ser bastante suculenta, vai formar uma calda na nossa torta. Então, você vai ver como é muito interessante. E essa maçã, para você comer ela crua, é uma delícia. É uma das melhores maçãs que a gente tem no mercado. Então, vamos começar a cortar, a maneira que nós vamos cortar a maçã. A gente vai cortá-la primeiro em quatro. Né? Para poder depois tirar as sementes e descascar. Muito bem. Então, nós já cortamos em quatro. Vamos tirar essa parte aqui da semente, né? E vamos descascar a nossa maçã. E vamos cortar em fatias menores. Fatias, assim, não muito finas, né? E nem muito grossas. Então, aqui eu já tenho uma certa quantidade já suficiente para a nossa torta. E eu coloquei suco de limão. Então, nós vamos utilizar mais ou menos sete maçãs. A gente divide meio a meio. Então, você pode colocar quatro da Fuji e três da Granny Smith. Ou ao contrário, como você preferir. Agora, o importante é colocar bastante suco de limão, para ela não escurecer. Então, aqui eu tenho novecentas gramas das maçãs já preparadas com o suco de limão. Tenho aqui também a manteiga. A manteiga é uma xícara de manteiga, né? Bem cheia. Aqui tem o açúcar, que nós vamos utilizar. E mais... Aqui uma xícara também de açúcar, bem cheia. E aqui duas colheres de sopa de açúcar. Porque está dividido, porque nós vamos usar em duas etapas. Então, vamos começar. Eu tenho uma forma antiaderente, porque tem que ser uma forma antiaderente, né? E ela não tem alça, nada, porque ela vai na boca do fogão e vai ao forno. Então, eu vou começar primeiro derretendo a manteiga no micro-ondas. Enquanto a manteiga derrete, eu vou contar uma historinha a respeito dessa tarte tatã. Ela tem esse nome, tarte é torta em francês. E tatã é o sobrenome de duas irmãs que, nos idos de 1700 e pouco, eram confeiteiras. E num dia de muita pressa, que elas estavam preparando um jantar muito grande e foram fazer a torta de maçã, da maneira convencional, e na pressa esqueceram de fazer a massa por baixo. E já colocaram as maçãs. E o que aconteceu? Quando elas viram, não tinha a massa da maçã, da torta. Então, resolveram colocar a massa por cima e assaram assim mesmo. E na hora que desenformou, o resultado foi muito, muito satisfatório. Então, elas ficaram famosas por causa dessa torta. E hoje em dia, a gente faz essa torta até aqui, mesmo aqui no Brasil, bastante. E fazemos de manga, de outras frutas. Mas, realmente, a de maçã é a que dá o melhor resultado. Então, vamos ver se a nossa manteiga já derreteu. Aí, eu vou espalhar essa manteiga derretida, né? Com bastante cuidado. No fundo todo da forma. E vou espalhar bem assim, dessa maneira mais simples e impossível. Aí, eu vou pegar o açúcar e vou fazer uma camada grossa de açúcar aqui. E tenho que polvilhar o açúcar por igual na forma toda. Então, vamos começar. Eu vou usar uma colher e vou polvilhando de maneira que eu vou embebendo a manteiga no açúcar. Eu vou movimentando assim um pouco a forma, pra não ficar um lugar com muita manteiga e outro lugar com pouca. Tem que ficar mais ou menos por igual. Vou virando assim. Até terminar todo o açúcar. E, realmente, a manteiga absorve o açúcar. Então, eu fico com uma camada de manteiga e açúcar. Vou até aproveitar aqui as costas da colher e vou espalhar assim, pra ficar bem uniforme. Pra não ficar nenhum montinho, nada assim. E vocês vão vendo como que é uma coisa relativamente simples. Mesmo porque é uma torta que tem poucos ingredientes. Se você for notar, é bem pouco. Bom, uma vez a forma assim, como vocês estão vendo, eu vou colocar as maçãs formando uns círculos assim. Uns círculos meio concêntricos, pra que ela fique bonita depois de pronta. Então, eu vou começar aqui pelo meio. E vou colocando assim. Lembrando sempre que aqui eu tenho dois tipos de maçã. Então, às vezes, se uma tá mais verdinha assim, a gente vai fazendo uma... Assim, misturando, né? Coloca uma maçã mais madura, a outra mais verdinha. E vamos formando assim. É lógico que isso aqui, quando a gente for fazendo a forma, não vai ficar exatamente assim. Mas o resultado vai ficar muito bom. Vocês vão ver. Então, eu vou continuando aqui, até terminar toda a forma. Tchau. 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 E é interessante como a maçã, pelo próprio formato dela, ela vai se encaixando numa facilidade que vai ficando muito bonita. E o suco de limão que fica no fundo da forma, a gente não vai utilizar, né? A utilidade do limão é só pra maçã não escurecer. E se você... Você sempre tem que começar espremendo o suco de limão primeiro, porque às vezes, conforme o tipo de maçã, o dia, a temperatura, você mal acabou de cortar e a maçã já começa a ficar escura, amarelada. Aí, o resultado na torta não é muito bonito. Pronto. Nós já estamos quase terminando. Eu vou colocar, assim, algumas, talvez, assim, um pouquinho em cima das outras, porque eu tô considerando que a maçã realmente vai perder um pouco de volume. Ela vai murchar um pouquinho, né? No fogo. Bom, terminando isso, né? Eu vou pegar aquelas duas colheres de açúcar restantes e vou polvilhar aqui. Por cima. Bom, eu polvilhei o açúcar sobre a maçã, né? Essas duas últimas colheres de açúcar, porque a maçã, pra ela ficar doce por igual na torta. Porque como eu tenho uma base, vocês lembram que a gente colocou a manteiga primeiro, depois o açúcar e a maçã. Então, se eu não colocar um pouco de açúcar aqui, a torta, nessa parte, a maçã não vai ficar doce. Então, a gente precisa sempre colocar, polvilhar um pouco de açúcar, né? Então, ela fica toda coberta de açúcar, toda envolvida de açúcar, a maçã. E agora, nós vamos levar essa forma do jeito que ela tá preparada, na boca do fogão. Nós vamos colocar em cima da boca do fogão e vai demorar mais ou menos uma meia hora. Essa meia hora, a gente vai sempre rodando a forma e tudo. Vocês vão ver como eu vou fazendo. E a maçã vai começar a murchar e caramelizar ligeiramente por baixo. Mas isso a gente nem vai ver, porque esse processo depois vai terminar. Essa caramelização vai terminar no forno. Então, eu vou agora levar pra boca do fogão e continuar esse nosso processo. Vocês veem que é uma torta, assim, bem simples o modo dela de fazer. E o resultado, todo mundo acha que é muito mais complicado de fazer. Então, vamos lá, que eu vou levar ela pro fogão. Bom, então, agora nós vamos caramelizar a nossa maçã e cozinhar ela. Ela vai cozinhar na boca do fogão. Então, vamos acender aqui. Eu vou acender as duas bocas, de modo que vai pegar toda a circunferência da torta. Bom, vocês podem ver que aqui ela já tá caramelando. Eu não posso deixar mais. Então, eu vou desligar, porque ela vai terminar de caramelar no forno, quando estiver assando com a massa. Então, se eu caramelizar demais agora, a torta vai passar do ponto. Então, agora eu vou pegar a minha luva, porque tá pelando, e vamos levar pra lá, pra finalizar a parte da massa. Então, eu vou pegar a minha luva, com bastante cuidado, e vou levar para terminar aqui. Bom, então, eu trouxe aqui a maçã, que já ficou meia hora. Vocês podem ver como ela ficou murcha. Ela diminuiu muito de volume, né? Eu tô segurando com a luva, porque ainda tá muito quente. E vocês podem ver aqui, ó, como ela tá já caramelizada um pouco. E tá um tom meio claro ainda, né? Porque no final do processo, ela vai terminar de caramelizar. Vai ficar bem mais escura do que tá. Mas eu não posso deixar muito, porque ela ainda vai ao forno com a massa. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos colocar a massa. A gente utiliza uma massa folhada pronta, que tem no mercado. Eu vou tirar essas maçãs daqui, pra que vocês possam ver bem. Vou deixar aqui, enquanto ela termina de esfriar, porque a gente tem que usar ela fria pra colocar a massa. E vou pegar aqui na geladeira a massa folhada. A massa folhada pronta, ela vem enrolada, como vocês veem em qualquer supermercado. E ela tem esse plástico de proteção, né? E é muito fácil da gente trabalhar com a massa folhada pronta, né? Porque a gente abre ela sobre esse plástico, a gente abre ela sobre esse plástico, sem problema nenhum. É interessante que ela vem em rolos, né? Então, a gente vai cortar um pedaço dela, e todas as partes que sobrarem em volta, a gente vai acabar utilizando. A massa folhada, ela vem com esse plástico, e é muito fácil da gente utilizar ela. Mas eu vou precisar de um estilete, que eu vou pegar um estilete, esse é um estilete culinário, porque ele é todo de aço inox. E pra gente não ter problema de ferrugem, nada, né? Então, eu vou utilizar, aqui eu acho que já tá morna, mas já dá até pra gente pegar. Então, vamos colocar essa torta aqui, né? Essa forma aqui, e vou utilizar o plástico como apoio aqui, pra colocar essa massa. Aí eu vou colocar a massa sobre a torta. Lembre-se que aqui já tá praticamente frio, tá um morno bem leve, né? Você nunca pode fazer essa etapa com a torta aqui quente ainda, porque a massa fica muito mole e estraga. A massa folhada, a gente sempre tem que trabalhar com ela gelada. Aí, eu viro aqui sobre a forma, como vocês estão vendo, e vou acomodando a massa dentro da forma. Ela não pode ficar esticada, né? Então, eu vou acomodando a massa dentro da forma. E essa, toda essa beirada, nós vamos aproveitar. A gente não vai desperdiçar nada desse pedaço de massa folhada. Aí, eu vou, com cuidado, eu vou retirando o plástico. Vocês veem que eu aqui acomodei bem em volta da beirada da forma, de modo que não fique esticada a massa. A massa fica bem acomodada sobre a maçã. Aí, eu vou retirando com cuidado o plástico. E até vou colocar o plástico aqui, porque aí eu posso colocar as rebarbas de massa em cima do plástico, pra depois a gente cortar em tiras, que é o que nós vamos fazer. Então, com o meu estilete, eu vou circundando assim a forma. Vocês veem que é uma coisa, é uma coisa muito simples, na verdade. E eu tenho que fazer com esse estilete, porque ele é extremamente afiado. Se eu fosse fazer com uma faca, uma faca de serra, eu realmente ia estragar o folhado da massa. A massa folhada, se você corta ela com uma faca pouco afiada, ou uma faca de serra, você fecha as camadinhas, como ela é feita. E aí, quando a gente leva ela ao forno, ela não fica com aquela crocância, ela fica uma massa mais solada. Então, por isso que a gente utiliza o estilete. Então, eu vou cortar aqui, e com cuidado vou colocar esses pedaços de massa aqui, sobre o plástico. Veja bem que a massa está gelada, porque se ela não tivesse gelada, eu não ia conseguir fazer o que eu estou fazendo. Então, vocês têm que prestar muita atenção de trabalhar com a massa folhada sempre gelada. Aí, eu espalho aqui, acomodo ela aqui dessa maneira, e vou cortar em tiras. Eu não preciso me preocupar muito com a estética dessas tiras, porque essa parte da massa vai ficar virada no prato, depois que eu assei a torta, essas tiras vão só para dar uma estrutura na torta, para não ficar uma massa muito fina demais. Então, com o meu estilete, eu vou cortando tiras aqui, todas mais ou menos da mesma espessura, mas sem muita preocupação com isso. Porque, na verdade, a minha intenção é aproveitar toda essa massa para dar uma estrutura na base da minha torta. E é interessante que aí a gente vai colocando de uma, assim, xadrez, de uma maneira, assim, mais, mais... meio descontraída também, não precisa ser tão certinho tudo, mas de maneira que fique mais ou menos por igual, né? Eu não posso colocar muitas tiras de um lado e menos de outro, porque depois a minha torta vai acabar ficando torta. Torta mesmo, né? É uma... Parece que a gente está brincando de massinha fazer. É muito gostoso trabalhar com uma massa assim. Realmente é uma coisa muito interessante. Então, eu continuo até terminar toda a massa. Se realmente sobrar massa demais, ou eu cortei um pedaço muito grande, a gente faz uma média para não ficar também uma camada grossa demais, porque aí vai dar um peso extra na nossa... na nossa... Uma vez terminado aqui, porque eu acho que nós já estamos bem, eu vou colocar mais um pedaço aqui, né? Aquele buraquinho que ficou. E vou levar ao forno. Vou colocar mais um pedacinho aqui. Isso. Você veja que não ficou nem nada tão certinho, mas não tem muito problema. E agora eu vou só soltar assim com a ponta do dedo, como se eu tivesse meio que um babadinho assim, para que a massa fique livre da borda da forma e possa crescer livremente assim no forno. E dessa maneira, eu coloco a torta no forno. E enquanto ela assa, a parte da massa, a caramelização da maçã embaixo se completa. Então, vamos lá, que eu vou levar no forno. Ela deve ficar mais ou menos uns 25 minutos. E até que ela forma, aqui fica do bem dourada, ela fica bem bonita. Então, vamos lá, vocês me acompanhem, e nós vamos levar ao forno. Eu estou desligando, porque já se passaram 20 minutos, e a nossa torta já está assada. Eu vou pegar uma luva, porque está bem quente, e nós vamos desenformar no prato que nós vamos servir. E a tarte tatã, ela tem que ser desenformada quente, porque senão, ela gruda na forma. Mesmo sendo uma forma antiaderente, o caramelo esfria, e ela gruda. Então, nós temos que fazer todo esse processo com bastante cuidado, e usando uma luva. Então, eu coloco o prato por cima, e viro rapidamente. Eu viro rapidamente, ela desenforma, é uma coisa mais ou menos rápida. E eu vou levantar, vou pegar uma faca para me ajudar, só levantar a forma. Está aí a nossa torta. Agora, corta, porque gordou aqui. Então, como nós já desenformei a nossa torta, e agora eu vou mostrar para vocês os detalhes de como ficou a massa, nós vamos cortar, e ver como ficou a nossa torta. Vocês podem ver que o resultado é bem interessante. ela ficou bem bonita, ela fica caramelizada. Vocês podem ver que tanto a manteiga, como o limão e o açúcar dão esse efeito espelhado da torta. Então, vocês veem, parece que ela é meio transparente, realmente ela fica muito interessante. Então, eu vou cortar. Vocês veem que a massa aqui cresceu nas beiradas, porque quando a gente colocou a massa na forma, vocês viram, eu realmente deixei uma beirada, e essa beirada dá esse efeito aqui. Então, a massa, na verdade, parece mais grossa do que realmente ela é. E tem essa estrutura daquele xadrez com as beiradas da massa que nós fizemos. Então, eu vou cortar aqui para vocês verem como fica a massa depois de assar. Essa torta, você pode, na hora de servir, colocar ela mesmo no prato, assim, um pouquinho no forno, e servir ela um pouquinho aquecida com um pouco de sorvete de creme. Fica muito interessante. Ou ela assim mesmo, na temperatura ambiente, também é uma coisa muito gostosa. E como vocês podem ver, essa parte aqui, da massa e realmente a parte da fruta mesmo, da maçã. E lembrando sempre que vocês podem fazer essa torta com outras frutas. Por exemplo, com aquela pera, ela fica muito, muito interessante. E, vamos dizer, uma fruta que seja mais doce, por exemplo, uma manga, tudo, aí eu aconselho diminuir pelo menos metade da quantidade de açúcar que a gente utilizou. porque a gente utilizou a maçã verde e a maçã vermelha. E a maçã verde é realmente um pouco mais ácida. Então, gente, eu acho que vocês podem aproveitar bastante essa receita, tanto para fazer em casa ou um dia que for dar um jantar e receber uma visita. Eu acho que é uma sobremesa de efeito. Bom, gente, então, vamos finalizando aqui essa receita. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês numa outra oportunidade num próximo programa sobre mesas. Obrigada! Música Música Música